E aí, galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo, Rido Oculto, e bora com meus vídeos de BELOW. E galera, bora hoje dar continuidade aqui nessa série extremamente hardcore, que eu estava sinceramente evitando jogar. Porque eu tô com muito medo de morrer e perder tudo de novo, voltar lá atrás. A gente tá no sexto andar, a gente avançou bem até, né? No último vídeo. Ai, meu Deus do céu. Se eu não me engano... A gente deu uma boa explorada aqui nessa parte. Como é que mexia na lanterna mesmo? Aqui. Ah, tá funcionando. Ok. Tem que lembrar dos comandos aqui, porque eu não me lembro direito. Hum! Preciso de carne. Lembro que no último episódio a gente perdeu um monte de carne que tava no chão, porque eu não peguei. Que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Olha ali uma lesminha! Droga, não veio nada dela. Esse jogo é sombrio demais, cara. Dá muito medo. Mais uma lesminha! Mais uma lesminha! Veio porra nenhuma. Toma um rolo d'água. Uma cobra? Nasceu mais uma lesminha lá atrás. Nasceu um monte. Um monte não, nasceu duas. Opa, tem mais uma lá em cima. Não. Era o rato morto droga. Ah, eu tô com muito medo de avançar. Eu odeio quando eu fico muito tempo sem jogar, porque quando eu volto, eu volto muito pior. Deixa eu acender essa fogueirinha aqui. O que que dali? Cogumelo que eu ainda não tinha pego. Cogumelo amarelo. Como é que sai daqui? Aqui é pra gente subir, né? Mas eu não preciso subir. Tá. Pegamos um cogumelo de uma cor diferente. O que é isso aqui? Ah! Eita, porra! Que maneiro de uma só dessa ponte, né? Onde que eu tinha pego esse item aí que eu coloquei ali? Eu não me lembro. Mas tudo bem. Não importa. O importante é que tá colocado ali. Não precisa mais colocar. Não. Como é que tá minha fome, minha sede. Não, minha fome tá descendo, mas minha sede tá de boas. Que lugar é esse, cara? Tem que jogar muito pertinho da tela, porque eu preciso enxergar cada detalhe. E é muito difícil de ver de longe. Desligar a lanterna. Tá gastando meus pontinhos. Dá pra descer aqui? Não. Por que que não dá pra descer aqui? Tem mó caminhão lá embaixo? Caminhão. Tem um caminho grande lá embaixo. Ah, dá pra descer por aqui, ó. Dá não, né? Eu vou ter que descer por aqui. Exatamente uma escolha que eu tenho. E como é que eu vou pra lá? Por baixo. Entendi. Além dessa lanterna aí que... Tô com medo. Inclusive, eu tô equipado com a caveira de cristal. Tô, né? Não parecia que tava iluminando nada, né? Tá calma nessa hora. Corta o ar. Pô, tá muito... Muito fácil. Tem um buraco ali, um buraco aqui. Aqui, não. Lá embaixo tem alguma coisa. E ali na frente tem um baú. Uh! Uh! Muito bom! Hum... Mais um buraco. Aqui deve ser o caminho principal, né? Vamos voltar. Eu quero entrar nessas... Nessas... Casinhas. Eu quero ver o que é isso aqui primeiro. Uma armadura. Nossa, tem três bifurcações de caminhos aqui. Uma trifurcação. Armadura de osso. Hum... Será que dura bastante isso aqui? Dá pra ver no personagem? Dá pra ver, né? Mais ou menos. Isso aqui é um boss? É mais um corte de caminho, será? Hum... Nossa, vai demorar muito. Falta três... Nossa, falta um monte. Ah, não é um... Ué. Ah, achei que era um elevador. Quanto falta? Deixa eu ver se consigo contar. Ó, se contar os de cima e de baixo, vai faltar dois com um em cima e um embaixo, né? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, aí quinze, dezesseis... Dezesseis marquinhas. É muita marquinha. Eu posso ter perdido alguma também, em algum andar anterior. Eu acho difícil, porque eu explorei muito bem explorado, né? Mas não acho impossível. Deixa eu me alimentar aqui de rabanats. Tem nada aqui. Nada aqui. Corre, 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 corre. Vamos entrar lá na primeira caverna? Que não é essa, né? Obviamente, eu já tinha passado. É essa daqui. Vamos ver o que que tem aqui. Já deu ruim. Tem uma escada, aparentemente. Não, é um elevador. Isso é ótimo. Isso aqui é bom também. Não sei como que eu vou usar isso, não. Mas... Isso é bom. Isso é bom também. Cara, como eu tenho bastante agora desse... Melhor aqui. Vou colocar ele que ele é, tipo, muito melhor. E vou soltar esse ruim no chão, porque ele é muito ruim. Talvez eu não vejo se soltá-lo no chão, né? Mas... Tudo bem. Vamos ver onde isso aqui me leva. Tá me levando pra cima. Talvez seja um corte de caminho. Eu acho difícil. Que ele me leve até a superfície, mas... Não é impossível. Tem um corpinho ali. Um graveto. E aí? Aonde eu vou sair? Mentira! Mentira! Não é... Nossa! Isso aqui é lá no começo! Caraca, velho! Agora eu tô bem mais relaxado, né? Muito mais. Nossa, isso foi maravilhoso. Caralho, que corte de caminho maneiro. Gostei. Olha só, esse caminho que não tinha sentido nenhum, agora tem. Pelo menos uma parte dele tem, né? Ali em cima ainda não faz sentido nenhum. Mas tudo bem. Vambora. Isso foi bom, isso foi bom. Um baita corte de caminho. Tava preso por pedras, né? Isso aqui... Onde foi as pedras que estavam prendendo esse caminho? Eu não precisei bater, não precisei fazer nada. Elas simplesmente saíram dali. Estranho. O importante é que agora eu tenho um corte de caminho. Pica. Pikachu. Vambora. Tá muito sossegado. Não tem inimigo. Não tem armadilha. Um corte de caminho. Parece a calmaria que precede a tempestade. Eita, uma loja? Tem um cara aqui dentro? Finalmente um... Um... Ou... Sei lá o que que é isso. Oh, isso aqui parece legal. Isso aqui parece muito legal. Caraca. Dá pra conversar com você, amiguinho? Ai, eu fiquei com medo de bater e acabar irritando ele. Talvez ele não seja uma pessoa. Talvez seja um boneco. Pô, eu quero comprar os dois itens que tem aqui, cara. Acabei de pegar uma armadura de osso. E acabei de comprar uma outra armadura. Como que entra no inventário aqui? Nossa, essa armadura é dois, quatro, cinco. Essa daqui é só dois. Ele aguenta dois tapas. Essa aqui aguenta cinco tapas. É isso? E elmo sombrio. O que que isso aqui faz? É maneiro pra caramba, né? Mas o que que isso aí faz? Essa que é a questão, né? Caramba, eu queria... Quero entrar de novo no inventário. Quero equipar a armadura sombria. Armadura negra. Oh, fiquei bonitão, hein? Fiquei bonitão. Queria voltar pra base e guardar os outros itens. Esse é um sombrio. Acho que deve ser só a armadura. Mas ele não tem ícone de armadura nele, né? Não, não tem. Será que ele serve pra coletar de longe as... Os itenzinhos? Pode ser que seja isso. Aquelas bolinhas. Não, não é isso que precisa. Precisa de uma peça. Pra liberar um outro elevador. É pro próximo andar esse elevador. Olha que bom. Achamos uma fogueira. Eu quero... Guardar alguns itens. Eu acho que vou guardar essa armadura sombria pra algum momento mais propício. E vou continuar com a minha caveira de cristal e a armadura de esqueleto. Aquela arma ali eu nunca vou usar, né, cara? Ah, tô com duas bombas, né? Vou guardar uma. Onde que eu vou guardar a armadura? Aqui? Aqui. Acabei de comprar isso e vou guardar, né? Tudo bem. Tô com medo de perder. Esse que é o problema, né? Então guarda ali. Depois a gente descobre o quão bom aquilo ali é. Vamos voltar. Ok. Tem nada aqui. Nada aqui. A gente vai ter que sair pra procurar... Aonde, cacetas... Está essa pedra. Cara, será que eu vou ter que fazer backtracking? Vou ter que voltar nos andares anteriores só pra poder usar aquelas passagens que eu não consegui abrir? Não é possível isso, cara. Queria que o jogo fosse mais linear. Principalmente porque quando eu voltar, eu vou ter que enfrentar um monte de inimigo de novo porque eu morri, né? Ah, a pedra tá aqui já. Por que a câmera tá se afastando? Tá muito fácil, né? Por que que tá tão fácil assim, Jesus? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Alguma coisa não está certa. Água. Puts, eu não tomei água quando eu dormi, né? Deveria ter tomado, inclusive. Pô, poderia fazer uma comidolas ali pra mim também, né? Puts, é... Bom, vamos focar em descer por enquanto. Depois a gente se preocupa com a comida. Sétimo andar. Sexto andar foi sossegado. Nem armadilha não tinha. Que é um péssimo sinal pra esse andar aqui agora, né? Elixir negro. Não usei isso aqui ainda, né? Não usei isso aqui. Ele arrebentou a minha armadura já, caralho. Broca, me deu mais uma dessas bandagens fedidas aí. Vem pra caramba. Já quebrou a minha armadura já. Que bosta. Ah, meu Deus, tem que lembrar que tem uma armadilha que é um monte de caveira, assim, né? Acho que o menor já comeu alguma coisa. Não, vamos esperar um pouquinho mais. Não tem mais nada? Tudo muito fácil. Vamos comer logo, eu tô desesperado. Isso, gente. A água, a comida, a gente tudo. E saiu correndo. Agora que eu vi que esses caras, eles são quadrúpedes. E o outro cara que saiu correndo, ele é bípede. Olha o que tem aqui. Ah, essas sanguessugas, elas vêm por causa do sangue. Que fica no chão. Então, realmente tem a ver com os corpinhos que eu mato. Mas não necessariamente com os corpos. E sim, se tiver sangue ou não no chão. Pô, mas aí também elas não dropam nada. Sacanagem. Como é que vai pra lá? Não é por aqui, então. Tá, tem... Uma trifurcação aqui de novo. Ai, caramba. Tá, aqui tem um caminho. Ali embaixo tem um caminho. E pra cá, pra esquerda, tem um cara que eu... Quase matei. Vem pra cá, cara. Ó, o Zoidra é branco, né? Ah, lá, tomaram... Putz. Ei! Forte! Nossa, eu achei que ele já tava morrendo. Caramba! Muito... Oh! Isso aqui é bom. Foi ele que dropou? Dá pra fazer a gigantesca. Entendi. Bom. Nem sei o que tem aqui. Parece que foi aqui que eu morri. A flecha, ela vai vir de onde? Nossa Senhora. De cima. Ah, beleza. Agora nem acertou. Hahaha. Entendi. Pra ele errar é só levantar o escudo, né? Que aí eu desvio milagrosamente. Como se fosse mágica. Meu Deus! O quê? Não! Meu Deus do céu! Olha o dano que esse cara me deu! Ah, não, cara. Putz, grila. Todo sonho. Não, pera. Dá pra recuperar. Mas não recupera tudo. Esse que é a bosta, né, velho? Apesar que eu não sei. Eu acho que talvez recupere tudo sim. Nossa, esse maluco é muito perigoso, cara. Muito perigoso. Caraca. Bom, se eu tivesse com a armadura sombrinha, com certeza eu teria sobrevivido. Mas eu não teria descoberto o quão perigoso aquele cara é, né? Ou pode ser. Vou ter que aprender a lutar contra ele. Igual foi contra o caranguejo, né? Ai, velho. Sabia que tava muito fácil. Tava tudo muito fácil. Tinha que aparecer um inimigo fodido, né? Tava na hora. Eu nem consigo imaginar como é que vai ser o próximo boss. Porque o primeiro boss, ele foi super simples, na verdade, né? Por mais que eu tenha morrido 315 vezes. Uma bomba. Cara, acho que tá na hora de usar essas bombas, velho. Pólvora. Essa pólvora é pra fazer bomba, inclusive, né? Não só bomba. Ela serve pra fazer alguma outra coisa, mas eu não lembro o que que era. Aqui na loja tem o quê? Mesmas coisas. Não, uma armadura bem pior. Uma bandagem. Pólvora, pólvora. Caramba, diminuiu bastante o nível da qualidade dos itens. E aqui embaixo tem uma armadura, possivelmente, né? Perfeito. Isso vai me ajudar com certeza absoluta. Só não posso perder pra um bicho nada a ver logo no começo. Tem bastante baú aqui nessa parte, né? Você acaba ficando preparado mesmo que você não queira. Mas faz sentido você não querer também, né? Tá, nem vamos nos preocupar com aquilo ali. Vou direto. Queria aprender a usar essa bomba. Eu usei uma vez, mas faz muito tempo. Pra vocês, talvez, não faça tanto tempo, né? Porque as séries são episódicas, mas pra mim faz muito tempo. Mudou o mapa, né? Vocês estão vendo que tem uma... Isso aqui não tinha antes. Puta lá, miséria. Ainda não perdi a minha armadura, mas é por muito pouco, né? A única coisa que eu tenho que me preocupar é não morrer. Até chegar lá onde tá o meu corpo. Acho que tinha esse caminho, sim, da última vez. Beleza, tô do lado da onde eu morri. Beleza, tô do lado da onde eu morri. Essa é uma forma de enfrentar esses caras aqui. E era uma forma eficiente de enfrentar o outro cara lá também. Não o da espada, né? Mas o caranguejo. Ah, entendi. Ele ataca. Ele ataca em combo. São dois hits, independente de eu estar perto dele ou não. É por isso que eu levei dano da última vez. Tô com medo de acabar usando a bomba pra me matar. O meu corpo não tava tão pra frente assim, cara. É, ó, perdi uma bandagem gorda. Perdi algumas bandagens pequenas. Perdi um pouquinho de cristais. É, tá feia a situação. Tá vendo? Nem tá cheio aqui, ó. Bom, dos mares o menor. Poderia ter perdido tudo, né? É, tá diferente isso aqui, com certeza. Olha aqui, o bagulho tá aqui, ó. Esse negócio tá calibrado. Calma aí, cara. Não, não. Ok. Isso foi perigoso. Ele tá recuperando vida? Não. Não parecia que ele tava machucado, né? Não sei por que eu fico matando esses corpinhos. Au, porra! Que merda! Para de jogar! Pelo merda. Mano. O dash? Eu aperto o dash pra frente, ele vai o dash pra trás. Caralho, que merda, velho. Quase acabei de me matar de novo. Mano, cadê o bicho? Aquele inimigo. Bom, tem a estratégia do arco e flecha. Que não é de se jogar fora. Tá, não sei o que tem ali. Aqui em cima também tem coisa. Meu Deus! Eu nem sei como é que troca de arma. Calma aí, galera. Não. Putz, fodeu. Eu quero usar a bomba. Como é que usa? Tem que entrar no invent... Eu posso colocar no lugar da tocha, né? Sim. 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 Não, puta que merda! Eu quase fiz a... Nossa, Jesus amado. Caraca, velho. Se você não continuar segurando pra frente, ele vai dar o dash pra trás. Agora eu entendi. Olha a lesma que não comeu meu sangue. Sangue suga, na verdade, né? O que eu quero fazer? Eu quero me curar. Pô, não tem nenhuma bandagenzinha vagabunda? Pior que não tem. Olha o tanto de bichinho ali, velho. Ali entrou pouco. Não é possível. Não, puta que merda! Entendi. Ele fica insano. Entendi. Não tem como desviar disso. Ele é muito mais rápido do que eu. Nossa. O maníaco do parque, cara. Que bosta, hein, velho. Porra. Vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai continuar esse episódio no próximo vídeo. Porque eu tô abalado. Como que eu vou matar esse cara, velho? Eu gastei uma granada que deu uma... Foi uma explosão boa, mas quase me matou, na verdade, né? Será que mataria ele numa só? As flechas eu dei duas nele e ele ficou puto. Não morreu, né? Não consigo correr dele. Então eu tenho que estar com o escudo na mão pra poder me defender. E com certeza, se eu tivesse com a armadura, seria uma boa, né? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou, galera. E fui.